400 anos quando eu não jogo essa merda? Ah, sim que é bom. Oh, caralho. Não! Oi, goleiro! Ai, cara! Quase que eu tô malho! Eu tô achando que o juiz era meu jogador. Porra! Oh, Brian! Impedido, impedido. Ela tava impedido? Aham. E eles querem sair rápido pro ataque agora. Bola enfiada pro Cristiano Ronaldo. Segura o homem. Eles seguem buscando a finalização. Não, tem, não, tem. Essa bomba ninguém pega. Essas porra não tocam errado também, caralho. Ai, caralho, vou tomar! Uh, cara! Ah, é. Só falta fazer gol de bicicleta mesmo. Olha a bike. Ah, vai tomar no culo. 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 Ah, ele é ali, brano. Você da puta fez um gol de bicicleta em mim no final do segundo tempo. Olha lá. Ah, vai tomar no culo. Ah, vai. Ah, vai tomar no culo. Golaz. Ai, ai. Meu Deus! Tomei outro gol. Ah, ah. Tomei uma soba do véi. Ah, torcida não. A torcida não. O que tá vendo. tá bom tá bom ai deus tá bom pra ficar menos cheio pula essa merda ai que eu vou empatar essa merda nossa pai do Brian não clica não clica que bola cara nem eu me acreditei agora eu ia meter um carrinho mas não deu o achou fácil não deu como então na 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 citaus na na 4 minutinhos ele mordeu o cara é psicopata puta que pariu porra chuta bem não ai não pega né olha o sapinho pra ti isso aqui é clássico tá fazendo no cu dele ele vai ver só eu 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 eu